Salve, salve rapaziada! Parece um vídeo repetido, mas é o seguinte, no dia 20 de abril, Humberto Louser foi apresentado, deu a primeira coletiva de imprensa e ele ressaltou no finalzinho da entrevista à coletiva de imprensa dele. Não porque nós utilizamos muito a base, na Chapecoense eu utilizei 20 jogadores pra jogar no elenco principal e tal. Beleza, nós oportunizamos a base lá na Chapecoense. Vou deixar o trechão aí pra vocês. Como você enxerga esse trabalho, né? Como você gosta de trabalhar com essa garotada da base? Um grande abraço. Obrigado. Boa tarde, meu amigo. Obrigado. Eu, por ser o oriundo da base, tive minha trajetória iniciando no sub-17 do Paulista de Jundiaí, depois sub-20. E nos clubes no qual eu passei também, dei essa oportunidade pros atletas da base. É claro que é necessário que nesses atletas exista esse componente de qualidade. Hoje no esporte a gente encontra isso. Eu já visto o Mikael, o próprio Gustavo aí que tem pedido passagem. Então, são atletas que a gente precisa ter um olhar pra eles, assim como o Maílson também, que é da nossa base. Outros atletas também que estão inseridos no nosso processo. São nove no elenco atual. Então, nós vamos ter um olhar sim, vamos procurar trabalhar o dia a dia com esses atletas, pra que a gente possa contribuir com a evolução deles. E, consequentemente, eles possam nos ajudar dentro de campo. Até porque são ativos do clube, nós temos que ter esse olhar. E esses atletas mais experientes também ajudam nessa orientação desses atletas pro crescimento individual deles. E nós, como treinadores, nós precisamos, eu entendo que é o meu dever como treinador, ajudar, facilitar o jogo desses meninos, pra que eles possam, assim, contribuir conosco aqui no profissional e, consequentemente, buscar os seus sonhos ao longo das suas carreiras. Então, na última equipe que eu participei, a Chapecoense, nós demos oportunidade a 20 atletas. Então, a gente fica feliz, muitos desses atletas nos ajudaram bastante. Hoje, como falamos, é um ativo do clube, isso também ajuda nessa questão financeira. Mas, como cabe a nós essa parte técnica, o Humberto, sim, ele tem um olhar em cima desses garotos, desde que reúna as qualidades pra poder ajudar, ajudarmos nós aqui em cima no profissional. Então, eu tenho certeza que esses atletas que nós mencionamos estão preparados pra nos ajudar e, consequentemente, nós vamos também ajudá-los aí, eles poderem evoluir e conseguir ajudarmos nessa temporada. E aí, vocês viram, ou vocês ouviram, ele falou, ó, vamos utilizar a base, se o jogador apresentar qualidade técnica, nós vamos colocar o cara pra jogar. E aí, é o seguinte, todo mundo se pergunta, aí eu canso, eu canso, é um vídeo até cansativo, de, pô, parece que vocês estão assistindo o mesmo vídeo, a mesma coisa sempre. Vamos lá, mas tem um fato novo agora. Vamos lá, é, Humberto Lourdes falou que ia utilizar a base, mas já faz um mês e sete dias que Everton nem entra. Faz um mês e sete dias que Gustavo sumiu, não coloca mais o cara pra jogar. E aí, perguntaram na caixinha de perguntas, nos stories pra Everton. E aí, Everton, tu vai jogar domingo contra o Inter? Ele foi responder o curto e grosso. Não. Depois perguntaram, e aí, Everton, tem alguma negociação? Tu vai sair por empréstimo? Tu tá saindo do esporte por empréstimo? Ele também simples, curto e grosso. Também não. Então, isso mostra puramente que é opção técnica. E aí, a gente volta. Vitor Gabriel, Everton e Gustavo. Jogadores que sumiram, tipo, tá bom. É, Vitor Gabriel nunca foi um cara tão utilizado. Mas Everton era super utilizado por Jair Ventura e Cesar Lucena. A gente já viu ele jogar muito na Série A, fazer gols, enfim. Fazer aqueles três gols impedidos contra o Bahia, principalmente. Mas ele sempre entrava e colocava fogo na partida. A única justificativa racional é que ele tá muito mal nos treinamentos. Mas eu não acredito que ele tá sendo pior do que o Jonas Torol. Eu não acredito que, tecnicamente, ele é pior do que muitos jogadores. Eu não acredito nisso. Ele é bom jogador, velho. O cara é bom jogador. Gustavo é a mesma coisa. Eu não acredito que, nos treinamentos, ele tá sendo pior do que muitos que estão aí no elenco. Eu não acredito nisso. Acredito, lógico. Eu não tô vendo treinamentos. Até porque não pode. Eu não tô sabendo de formação de bastidor. Não tô. Mas, assim, não tem nexo, pô. Se o cara entra... Vamos supor, Gustavo e Everton entraram. Gol e assistência. Pô, meu irmão. O cara não é tão ruim assim, não. O cara não é tão ruim. A gente já viu, tecnicamente, que são bons jogadores. Então, o que a gente tá vendo até agora é o escanteamento da base por Humberto Loser, infelizmente. Vamos aguardar na Série A o que vai acontecer. Mas, assim, se Everton não tava sendo relacionado no pernambucano, que só tinha Patrick de titular e que não tava... Oh, meu Deus, Patrick é o titular absoluto daqui. E ainda na ponta direita não é também unanimidade. Que ele pode ser utilizado nessas duas posições. Pô, se Rainer não poderia jogar e só tinha Patrick, se Patrick se lesionasse, ia colocar Ricardinho do lateral direito, véi. Tipo, Everton, ele seria o jogador que seria importante pra isso também. E aí, se ele não tava sendo relacionado quando o esporte só tinha um lateral, agora aqui tem dois, Patrick e Rainer, tá boa, véi. O cara tá descartado do esporte pra temporada. Ao que Tundi indica, é isso que vai acontecer. Na prova, provavelmente, é isso que vai acontecer. Você, infelizmente, infelizmente, é um jogador técnico, rápido, veloz, mas não se coloca ele pra jogar. Ah, é o novo Filipe Lan, é o novo Tarbarral, é o novo... Não, não é o novo Daniel Alves, não, gente. Mas é porque a gente vê que o cara tem qualidade técnica e é da base, pode render, ó, dinheirinho pro esporte. Gustavo, a mesma coisa. Pô, se o esporte tá se reforçando e chegando os caras, vocês acham que o Gustavo vai ser utilizado? E o repórter Antônio falou, não tem proposta de nada até agora. Concreto proposta na mesa? Zero. Então, o Bert Loser, infelizmente, escanteou a base. Já cansei de falar disso, é um vídeo até repetitivo agora sobre o André. Aí, vamos pra resenha. Diego Souza tem 53 gols ao total com a camisa do esporte. Juta na Série A, Copa do Nordeste, enfim. E o André tem 43 gols. E aí, o André falou, meu irmão, Diego Souza, tu tem que voltar, Bice. Se tu não voltar, eu vou te passar ano que vem. Então, ano que vem ou então esse ano ainda. Vamos lá. Diego Souza tem 53 gols, André 43. Diferença de 10 gols. Então, isso dá pra se tirar na Série A, dá pra tirar. Não é um número impossível, não é um número impossível de se tirar. Então, vamos aguardar. E, realmente, ainda tem o início da próxima temporada. Então, André pode passar Diego Souza na artilharia do Brasileira, não, né? Do esporte, com a camisa do esporte aí nessa resenha. Bom, tu acha que André vai passar esse ano? Tu acha que ele não vai passar? Enfim, deixa os teus comentários aí. Deixa o teu like, vê a resenha no final. Se inscreve, ativa o sino. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu. André, gostaria de saber se você estipula metas pessoais pelos clubes que você já passou e que, no momento, agora está, que é o Esporte Clube do Recife. Dentro dessa resposta, dependendo dela, eu queria saber também qual é a meta do André para o Campeonato Brasileiro e o que te faz acreditar que você vai alcançá-la. Eu acho que meta eu não tenho, né, cara? Acho que botar meta é complicado, né? Mas espero fazer bastante gols, cara. Eu volto para cá tentando bater recordes. Sei que o Diego está ali próximo, já estou conseguindo ver ele. Vou tentar passar ele. Então, vamos ver. Não sei se agora, se no próximo ano. Mas acho que a minha principal meta, assim, é passar o Diego. Então, se ele não voltar a demorar, eu vou passar ele rápido. Você quer um recado para ele.